E fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Pé, então galera mais um vídeo pra vocês, mais um local secreto aí pra vocês ganharem aquele dinheiro fácil e rápido, tá galera? Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aí galera se vocês estão gostando do vídeo, galera, comenta aí, fala aí que tá gostando, fala o que é pra postar esse tá o vídeo, comenta aí bastante, tá bom? Então vamos lá pro vídeo, parar aí de enrolação, então galera, o que que a gente vai fazer aqui? A gente tem que chegar até esse local aqui, aonde é esse local? Esse local aqui fica aqui ó, fica bem aqui, tá? Bem no final do mapa aqui, tá bom? Chegou aqui galera, vocês vão ver esse barco aqui, tá? Sei lá que tá em construção e tal, em colorado, sei lá Tá esse barquinho aqui, tá? Chegou aqui, é... pra fazer esse método pra ganhar dinheiro galera, eu conselho vocês chamar um amigo aí, tá? Fazendo uma sala apenas de convite, já tô tendo uma sala apenas de convite aqui, aí você chama o amigo aí, tá bom? Então vamos aqui, vamos descer aqui ó, chegou aqui galera ó, vocês vão vir aqui ó, a gente tem esse, essa boia né, que vai apertar aqui pra, pra entrar ó Entendeu? Fez isso aqui galera, vocês vão subir aqui ó, vocês já estão dentro do local secreto Vocês tem que ter cuidado pra não passar aqui nas laterais, tá vendo? Que a lateral aqui sai do barco, tá? Então passou ali um pouquinho, já vai sair do local secreto, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar em cima aqui do... dessa pedrinha aqui, tá? Aqui vocês estão totalmente blindado, tá galera? Você vim aí, é... os NPCs policiais vim pegar vocês, não vai conseguir, tá? Pegar aqui, é... se algum... play tentar pegar vocês, vocês aqui não conseguem, pode atirar bomba, tudo aí, e não acerta, tá bom? Então, o que que eu aconselho vocês aqui pra ganhar o dinheiro aqui, tá? Fazendo esse método aqui, é... você vai, entra na sua pena que o convite, tá bom? Convida o amigo, ensina ele aonde entra aqui, nesse local secreto, e pede ele, ele entrou aí no local secreto, pede ele pra ficar em cima da outra pedra ali, tá bom? Feito isso galera, vocês dois estão aqui, é... vocês vão fazer o que aí pra iniciar a missãozinha pra ganhar o dinheiro? Vai vir aqui, menos de interação, tá? Iniciar, tá? Vocês vão vir aqui, ó, que vai... é... você está com o seguro serve aqui, iniciar, tá? Vamos aqui botar qualquer organização aqui, pronto, tá? Iniciou aqui, você vai fazer aqui, vai vir, vai vir de novo, menu de interação, magnata, e vai vir aqui, ó, em desafio magnata, tá galera? Aqui em desafio magnata, vocês vão clicar, no desafio magnata, vai vir outras opções, tá? Aí vocês vão procurar, curra ou morra, tá? Achou essa opção, você... Já tô esquecendo, antes disso galera, contrata aqui o seu amigo como associado, entra aqui no meio de coisa, menos de interação e vem aqui, seguro serve, né? Você vai vir aqui, encontrar, é... contratar segurança, tá? Você contratou o seu... o segurança aqui, que vai ser seu amigo, ele aceitou lá, vocês vão vir aqui no desafio magnata, porque quando você contrata um amigo, o desafio magnata ali vai estar liberado, porque tá ali, tá escrito, ó, você não pode iniciar esse desafio, pois... é... pois não há segurança disponível, por isso que você precisa do seu amigo pra iniciar esse serviço, tá bom? Aí vocês vão iniciar, vai clicar aí, clicou aí, vai ter opção por rumo ou morra, vai nessa opção por rumo ou morra e inicia o serviço, tá bom? Vai ficar aí 10 minutinhos, vocês, seu amigo aí, fica aí se movimentando, tá? Fica aí, ó, pro lado, pro outro aí, pra vocês não ficarem inativos e ser expulsos da sessão, tá? Passou os 10 minutinhos aí, vocês vão ganhar 50 mil, tá bom? É, 50... é 50 mil... não, 25 mil, tá? 50 mil é quando vocês estão... na... Vocês estão... no dobro, tá? No dobro aí, aí vocês conseguem, duplo RP e duplo dinheiro, tá? Mas é esse... nessa atualização não teve isso aí, tá? Quando tiver atualização de seguro serve, né? Do trabalho de magnata, vocês vão ganhar dobrado, tá? Então, é... terminou o serviço aqui, galera, vocês vão ganhar numa faixa aí de 25 mil, tá bom? Então, saiu aqui do local secreto, o... Saiu, você e seu amigo já vai iniciar outro serviço aqui pra ganhar um dinheiro fácil, tá? Isso aqui eu vou fazer com vocês, tá? Aqui dá pra mim fazer solo. Vocês vão vir aqui, seguro serve, tá? Vai vir aqui, trabalho magnata e vai fazer essa opção aqui, turista, tá? Inicia aí, tá bom? Vocês vão vir aqui, é... Pra puxar o celular. Vai ter essa opção que não tinha no celular, tá? Vai clicar nela e vai procurar aí o... Aquele enumeração ali, ó. 07-31-30-16, tá? Vamos ver o que eu acho aqui, ó. Já achei, já, ó. Pronto. Aí, quando vocês fazerem isso, vai aparecer no mapa onde está a localização da primeira pasta, tá bom? Tá distante, mas com carro de NPC, galera, vocês conseguem, é... Fazer esse desafio, tá? Então, eu vou pegar aqui um carro de NPC, tem 15 minutos aqui, tranquilão. Com carro de rua aí, você já consegue. Vou sair daqui. Aqui tem um carro de NPC aqui, ó. Vou pegar esse aqui mesmo. Vamos lá. Então, galera, eu vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês, ó. Então, galera, estamos chegando aqui na primeira pasta aqui, tá? Então, vamos ver essa pasta. Uma porta aqui. Vamos lá, coletar. Agora a gente puxa o celular de novo, vai aqui no hackeamento, tá? Bem fácil. Eita. Fácil que eu tô errando. É só clicar no vermelho, eu tô querendo fazer errado. Pronto. Aí vai mostrar aqui onde está a localização do próximo, tá? Então, vamos lá, galera. De novo, vou dar aquele corte aí. E já voltamos. Então, galera, estamos chegando aqui na segunda pasta, tá? Vamos aqui. Cara, se eu lembro desse lugar aqui, esse lugar aqui tem uns caras que atiram. Não sei se... Se vai dar de boa, hein? Então, vamos ali. Vamos pegar ali a terceira pasta. Coletou. A gente vem aqui de novo, puxa o celular e vai aqui no turista. Encaixou. 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 Pronto. Aí vai mostrar aonde está a localização da última pasta, tá, galera? Então, vamos lá. Então, galera, estamos chegando aqui na última pasta aqui, tá? Na última pasta que tá aqui embaixo. Vou sair aqui. Seis escadas. Tá ali embaixo, ó. Então, galera, eu aconselho vocês a pegar a pasta depois dos três minutos, tá? Tá chegando aqui os três minutos, tá? Vamos esperar que esse segundinho aí passar. Enquanto esse segundinho passa aí, galera, não esqueça de deixar aquele like aí. Quem for novo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber a notificação dos vídeos, tá bom? Vídeo vim top, tá, galera? Já fui muito inscrito e já ganhou muito dinheiro fazendo isso aqui, tá? Não é de hoje que eu posto esses vídeos aqui no canal, tá? Então, vamos lá. Deu três minutos. Passou dois, três minutos ali. Vamos coletar a pasta. Aí, ganhou 25 mil. Ainda ganhamos aí. RP, tá bom, galera? Então, quem gostou do vídeo aí... Então, galera, depois que vocês fazem isso aí, vocês fazem isso aí, você já vai lá no local secreto, faz de novo, tá? No Corromorra. Terminou o Corromorra, faz o turista e vai fazendo isso aí, tá, galera? Vai fazendo isso aí infinito, tá? Isso aí é tipo um glitch infinito. Isso aí pode fazer direto. Porque se você fazer o do local secreto, toda direto, não tem como que tem uns minutinhos que passe. Então, terminou o local secreto, vai ter uns minutinhos. Enquanto esses minutinhos vai passando, você vai fazendo o turista. Aí fez o turista, vai ter uns minutinhos também no turista. Vai no Corromorra. E vai fazendo isso aí, galera, ó. Direto esses dois serviços, tá bom? Então, quem gostou do vídeo, deixa aquele like. Quem for novo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra seguir na educação do vídeo. Até a próxima, galera. Valeu e... Tui. Tchau, tchau.